Prosa? Você também tá na prosa aí, mãe? Ixi! Parece que é só... Você não comprou a maionese Helmos? Ligou o senhor. Você não vai dar Helmos. Nossa, putzinha. Reis? Reis? Como é que chama? É, só que você gosta. Não vai dar Helmos. Helmos. Mentira. A Helmos, ela é... pioneira. O pai, é o quê? Um X ao passe? Não, direito. Não, mas por isso mesmo. X ao lado aí, ó pai. Al passe e tomate. Como é que é, pai? Uma mordida? Passou três dias lá, só no amor e no carinho. Aqui já me meto fundo. Ô, pode, tava bom na praia? Porque vocês tão chique, hein? Tava muito bom. Nem desfez a mala do mundo. Já tem outra pra gravar. Tá pensando em outra? Tá com outra pra onde? Dia 11 de março, aniversário de Ticá. Já vai ser lá, já deixou ser reservado. Aonde vai ser? Deixa eu falar lá, já. Eu falei com o Renato, deixa um pedacinho de guarda-roupa assim pra não amar. Mas é, já chamou nós já? Acho que chamou. Meu amor. Aquele trabalho de curtir Guarujá. Deixa as roupas, deixa o maiolo, toalha de banho. Deixa o financiamento do banco certo também, tá? Eu falei com o Renato, pode deixar um pedacinho de guarda-roupa lá reservado. Você vai falar não com a pessoa? Eu acho que não. Que tá te convidando com grande amor? Vai ser. Eu vou, meu amor. Vai ser aniversário do Carlos. Aí eles já deixaram reservado lá. Vamos comemorar. Os dois apartamentos, vai tá vazio. Quer reu pedaço? Aí a família da Daíra também vai. Esse é o X o quê que a mãe fez? Liga, um comecinho. Ainda fala que a boca é cheia ainda. E pai, esse é o X o quê? Eu tô perguntando. Olha, aqui tem um hambúrguer, alface, tomate. E um queijinho. É um X salada, né? Não, X salada. É, X salada. O X salada não vem. Pra que fechar isso aqui? Pra que fechar a coisa? Você não come muito. Engorda. Eu sou muito gordo. E é caro, hein? E é caro. Ei, ó. Ô, pai, você foi no Morro do Malu, lá? Você tem que comer hoje. Você foi, mãe, com ele, dá uma volta? Você vai estar no Morro do Malu? Vou. Ô, Davi, eu vou lá. Você já foi lá, Isabela? Não. Você vai comigo lá. Você vai comigo lá. Eu gosto. É trilha pra subir? Não. Não. Não é... É um morro muito alto. Onde você vê a praia da Enseada inteirinha. E o pessoal... O pessoal pratica aquele esporte... Aquele que senta lá. Senta assim e sai voando, Guilherme. Sem o motor atrás. É... Mas é de aviãozinho? Aquele papagaio gigante. Como é que fala? Aquele negócio gigante assim, ó. Um negócio bem de plástico. E aí é tudo de corda. E onde ele senta também é de pano. Então ele senta lá e sai. Eu só esqueci. É parapente. Parapente. Ai, que legal que você não foi. Duzent... Duzentos e... Duzentos e cinquenta pontos. Ela não foi. Eu ia falar... Por essa parte. Eu perguntei pro cara e achei que é uns cinquenta pontos. Perguntei pro cara, né? Achei que é uns cinquenta pontos. Duzentos e noventa pontos. Duzentos... Ô, pai, mas o cara vai sozinho ou vai o instrutor junto? Ah, eu tenho vontade de fazer esses esportes. Duzentos e cinquenta reais? É fabuloso. Duzentos e noventa. É muito gostoso. Deve ser muito bom. Nossa, deve ser muito bom. Eu tenho vontade. Eu fico sentado lá. De pular de paraquedas, essas coisas. Um monte de vontade. Asadelta. Asadelta eu tenho medo. Se um dia Deus preparado eu ir pro Rio de Janeiro e tiver dinheiro, eu quero parar de asadelta. Asadelta eu tenho medo. Ah, que delícia, Cote. Eu tenho. Se Deus quiser, não sabe. Eu vou por você. Ah, eu tenho medo de altura e eu só vou ficar filmando vocês. Eu não vou, não. Eu tenho. Eu também. Você tem, mãe? Coragem? Não. Hã? Parapente também. Meu pai que não. Só que o parapente... Parapente é bom. Bom de medo. Isso eu tô te falando. Ele é um... Nem que eu te pagar, nem de graça, eu vou. Ele é um negócio assim, de plástico. Tipo paraquedas. Ai. Só que ele é bem estreito. Uhum. Aquele é assim, um monte de corda. Tem que ter um banquinho pra você sentar de pano. Ah. Como é que você fica... O cara, você vai te sem segurança, ele aplaca sem segurança. É uma coisa muito bem feita. Só que é 15 minutos. Uau. Só? Ele foi em cima dos prédios. Volta. É bom outra vez. 15 minutinhos, filho. E aí, cadê? É bom outra vez. 290 lascadas, que ninguém dizia o tanto de plástico lá. 200... Ô, Fred. É 290 lascas. O bar de palavras. Ô, pai. Isso é só... Olá. Hã? E a mãe só ficou na praia. Na areia. Aquele programão de sempre. É, a sereia, né, filho? Aquele programão de sempre. A seriedade ficar na areia. A sereia é o favor de areia. Areia e comer. Não pode andar. Pode andar. Mas você não conhece nenhuma trilha lá? Diz que tem uma trilha lá que sai num... Que sai num... Em outra praia, né? Em outra praia. É bonita. Eu não fui. Não perguntei. Eu andei bastante. Mas não... Não me passei pela cabeça de achar essa trilha aí. Não, se a gente for pra lá, nós vamos ter que achar. Diz que é muito bonito. A programação é... Que sai numa praia lá, mas tão linda, tão linda, que a pitangueira é linda. A praia. A praia pitangueira. As praias que saem lá, diz que é fantástico. Porque não tem gente. Não vai muita gente. É praia isolada. Vamos levar uma botina. Vamos levar um tênis. Pra ir fazer trilha, né? Pra ir fazer trilha. Tem algum lugar lá que tem pedra pra alguma coisa assim? Você subiu, ó. Tirando o Morro do Maluf. Eu não tenho nem ideia como é que é o Morro do Maluf. Do fim da Praia da Escura. Não, eu falo assim. Tem algum lugar que você foi lá que tem pedra pra você escalar? Pra você ir no... Ou você sobe no Morro do Maluf. Por isso, eu vou tomar banho. E a gente é pitangueira. Vai lá, Lula. Nas escuras você chega perto. Só que andar nas pedras é meio perigoso, né? Então, não é muito bom. Tando sozinho é perigoso. Você pode até ir duas pessoas, no mínimo. Pra você poder andar e tal. Então, a nossa próxima viagem vai ser pra praia, pelo que parece. Vai, ó. Muito bom, né? Isso aí. Mais um conto das histórias. Nós vamos levar dinheiro pra gente pular nesse negócio aí. Você tem coragem? Mas é muito caro, é 290. Ah, você vai no Rio de Janeiro. Não, não, no Guarujá. Se no Guarujá é 290, mas o Rio de Janeiro é 500. Imagina, não, não, não. Não, não, não. Não é pra Delta, né? É muito caro. Ai, eu sou louco. Isso aí. Tá com o quê, mãe? Com soluço? Soluço. É porque eu tô cheia. Mais um conto. Essa foi a... Essa foi a revoada do Cote, né? Foi. A viagem... Vem cá, mãe, fechar o vídeo aqui. Ó, tem dois, né? Um, dois o quê? Pãozinho? Um, dois pãozinho. Vem cá, fechar o vídeo. Tá lindo. Lá com o Cote. Com aquele pequeno solucinho dela. É porque eu acabei de comer. É? Tem variado que eu soluço. Se inscreva no nosso canal aí, galera. Deixa o like. E ative as notificações. E você viu o sininho aí? Ai. Pra alcançar bastante gente. Pra alcançar bastante gente. Valeu. E aí?